Música Fala galera, eu sou Bruno na área, voltando com mais uma videoaula do módulo de HTML Isso aí, e nessa aula nós vamos começar a entender como funciona o trabalho com layouts Entender como montar os layouts dentro do HTML, usando os comandos HTML, programando na unha Eu acho legal, eu gosto demais da conta programar assim Eu já preparei um layout aqui pra gente, já preparei alguns layouts E nós vamos usar o primeiro, que é esse aqui, já estou com o Corel aberto Certo? Esse layout aqui, que nós vamos montar todo, ele já está, já separei as peças já Já está todo separadinho Nós vamos montar aí no HTML esse layout Inventei uma escola de inglês aí, com alguns links E o trabalho, o processo vai ser a gente deixar esse layout pronto Com todos os links funcionando Então a gente vê aqui, que tem três botões aqui em cima, né? Três abas, cada uma vai ser um link, certo? O próprio logotipo aqui, principal, vai ser um link pra página home Assim como esse home aqui, também vai ser um link, certo? E aqui a gente tem alguns outros links aqui, que também nós deixaremos funcionais Aqui tem uma área de banner aqui da página home Depois a gente pode até fazer um banner rotativo aí do flash Passando umas três opções aqui, pra ficar bacana Então esse vai ser o nosso primeiro layout que nós vamos montar no HTML Usando aí as divs Eu já fiz então, exportei já todas as imagens Deixa eu fechar o Corel aqui Depois quem quiser esse arquivo, é só solicitar aí, tá gente? Esse layout aqui, que eu passo pra vocês sem problema nenhum Tá? Então eu já deixei aqui, todo salvo Aqui é o arquivo original do Corel Certo? Então aqui eu já tenho o banner Os botões aqui, o botão material Módulos, salas Essa imagem aqui É o nosso plano de fundo Certo? Aqui ó, o logotipo E o modelo Aquela imagenzinha pequenininha É a imagem que vai gerar esse plano de fundo aqui pra gente Certo? Então isso aqui é a imagem de modelo do nosso layout Então, vamos ao trabalho? Vamos lá, né? Então vai ser, na verdade vai ser uma série de aulas Não dá pra gente fazer tudo em uma aula só, não Então, as próximas aulas aí nós vamos falar todas desse layout Até a gente chegar ao ponto final dele com ele todo pronto Os links funcionando, tudo 100% funcionando aí Dentro desse site que nós inventamos aí Certo? Então, vamos lá HTML Vamos abrir aqui o nosso head O título Título Que vai ser Escola de Inglês Opa Inglês Ok Já abriu uma parte de estilo aqui, né? Nós vamos trabalhar bastante com estilo, obviamente Inclusive, nesse trabalho Nós vamos ver o estilo externo Como que a gente cria um arquivo só de CSS E coloca todo o conteúdo dentro desse Todo o conteúdo de formatação dentro desse arquivo Vamos ver a facilidade que isso vai gerar pra gente Certo? Nessa sequência de aulas aí desse layout Nós vamos falar disso daí Então, essa aqui vai ser a página A primeira página do nosso site Então, eu vou salvar aqui Arquivos Onde é que tá? Aqui, ó Tem HTML Layouts 1 Escola de Inglês Então, eu vou salvar aqui Certo? Deixa eu ver Eu acho até que eu vou fazer diferente Pra ficar na mesma sequência lá Vou fazer assim, ó Deixa eu cancelar isso aqui Eu vou pegar Essas imagens aqui Copiar E deixar aqui na pasta De arquivos Então, eu vou colar aqui Chamar de Layout 1 L1 Beleza Beleza Diferente, né? Aqui, ó É... Aula 12 Layout 1 E aí eu vou salvar Aqui dentro os arquivos Pra ficar Mais próximo lá, né? Deixa eu apagar essa original aqui Que já tá lá Certo? Vou deixar aqui Então Então, vamos salvar Ok HTML Arquivos Aula 12 Layout 1 E vamos salvar Gente Isso aqui é um passo importante O nome do primeiro arquivo Do site Ele não pode ter qualquer nome, não Certo? Ele tem que ter um nome específico Pra quando a gente digitar www.algumacoisa.com.br Qual é o arquivo que ele vai abrir? Ele vai achar um monte de arquivo HTML Qual que ele vai abrir? O primeiro arquivo a ser aberto É esse aqui, ó Que tem o nome de Index Então, o primeiro arquivo vai se chamar Index.html Esse vai ser o arquivo home Do nosso... Do nosso site Beleza? Então, vamos ao trabalho Então, as imagens Já estão todas aqui Tudo o que a gente precisa Ok? Vou deixar grande aqui E o nosso modelo Vou deixar ele aberto aqui Então, a primeira coisa Que nós precisamos Montar É esse fundo aqui, ó Que é essa imagem Pequenininha aqui Olha só Fundo .gif Então, uma imagem que tem 10 de largura Por 150 de altura Colocar essa imagem Ela é um plano de fundo Que nós vamos colocar no body Então, vamos abrir aqui, ó Body Background Image Na imagem de fundo Nós vimos isso Aconselho, pessoal Antes de prosseguir Um detalhe aqui Assistir as aulas De imagem E div Tá? Pra não ficar perdido aí Quem não assistiu essas aulas Assiste essas aulas lá De imagens E divs Tá bom? Então, onde nós falamos Inclusive de imagem de fundo Como posicionar as divs E por aí vai Então, tá aqui Background Image Preciso informar o URL Aqui Com o nome da imagem Vamos ver aqui Fundo .gif Então, tá aqui Fundo .gif Vamos salvar Abrir aqui Com o Google Chrome Jóia Deixa eu fechar isso aqui Tá aí Tá a nossa imagem de plano de fundo Aplicada O que nós precisamos fazer agora É controlar a repetição desse fundo Porque eu não sei se vocês lembram Porque eu não sei se vocês lembram Mas quando a gente aplica uma imagem de plano de fundo A propriedade padrão dela é se repetir Né? Tanto no eixo X Quanto no eixo Y Até preencher o fundo inteiro De onde a imagem está aplicada Então, tem que controlar a repetição Pedir ela para repetir só no eixo X Certo? Então, voltando aqui no nosso código Vamos colocar aqui E nós fazemos isso Com o parâmetro Back Ground Traço Repeat Repetição do background Com o valor Repeat X Pedindo para repetir somente No eixo X Então, vamos salvar Abrir o browser E atualizar Beleza! Então, olha só Imagem repetindo só no eixo X Então, olha que bacana Ela é pequenininha Ela tem 10 pixels de largura Mas ela preenche aqui Todo o eixo X Porque ela vai repetindo Vai repetindo aqui Uma do lado da outra Até preencher Toda a tela aqui No caso, no eixo X Que nós pedimos essa repetição Tudo bem? É muito melhor Trabalhar com uma imagem pequena Do que fazer uma imagem grande Por quê? Porque a imagem pequena Fica com... Fica muito menor Então, veja bem Essa imagem aqui Ela tem... Olha só 512 bytes Se eu fizesse uma imagem grande Ela teria muito mais bytes Certo? Então, isso aí demoraria mais Para carregar Então, a imagem pequena Menor Facilita no carregamento Próximo passo Então, é inserir aqui O logotipo Pessoal Nós iremos trabalhar Nós iremos construir Todo o nosso layout Alinhado aqui Na esquerda Depois que ele estiver pronto É que nós vamos Centralizar Tem um macete aí Para centralizar ele na tela Mas por enquanto Nós vamos fazer Todo alinhado aqui Na esquerda Certo? Então, o próximo passo É inserir aí O logotipo Que é essa imagem Aqui, ó Logo.jpg Tamanho 150x150 Então, vamos criar Essa div Com o identificador Logo Ok E já inseri a imagem Aqui dentro Então, img src Ok Nome logo Ponto JPG Agora vamos Configurar Essa Essa imagem Essa div Certo? Então, aqui na área De CSS Jogo da velha Para indicar Que eu vou Que eu vou colocar Um CSS Para o ID Certo? Qual ID eu quero? É o ID logo Com as seguintes Formatações Primeiro Definir o position Como absolute Lembra aqui Lá na aula De div Para eu poder Posicionar a div Não é isso? Top Zero pixels Que é o Posicionamento Y Da imagem Certo? Left Também zero pixels Que é o Posicionamento X Largura Dessa div 150 pixels Vou colocar A mesma largura Da imagem E altura Dessa div Também 150 pixels Que é a altura Da imagem Também Salvando Joia Atualizando F5 Está aqui A imagem X0 Y0 150 Por 150 A div Está aqui Com a imagem Aqui dentro Posicionada Devidamente Posicionada Eu gosto de colocar Tudo dentro De div Tem gente que não faz Nas div Tem gente que Formata direto Os objetos Mas eu prefiro Trabalhar Com div Eu acho que fica Mais organizado Muito bem Segundo passo Agora Nós vamos inserir Essas Três Abas Aqui Módulos Material E salas Aqui as imagens BT módulos BT material E BT salas Essas imagens Elas são PNG Porque elas Têm as bordas Arredondadas Portanto Fundo transparente Para não ficar Aparecendo Esse pedacinho Aqui Certo Elas tem Fundo transparente O tamanho 167 Por 33 Então Vamos Ao primeiro A primeira aba O primeiro botãozinho Aqui Também dentro De uma div Ok Vou chamar Essa div Aqui de BT Módulo Módulos Fechar a div E aqui Com uma Imagem Aqui dentro Então IMG SRC BT Como é que está lá o nome? Deixa eu verificar aqui BT Underline Módulos PNG Então BT Underline Módulos PNG Ok Então vamos A formatação Dessa Dessa div Então o id Dela aqui Que é BT Módulos Ok Mesma coisa Position Também Em absolute Joia Top Inicialmente Eu vou colocar No zero pixels Aqui Para a gente Posicionar ele Certinho Left Também no zero pixels Eu quero que vocês vejam Esse detalhe aqui Do posicionamento Largura Qual que é a largura? 167 167 pixels Altura 33 Pixels Ok Vamos salvar Verificar que a div Ela vai aparecer aqui em cima Né? Aqui ó Pressione F5 Tá aqui a div Eu preciso posicionar Ela aqui Nesse ponto Do lado Dessa div Então qual que seria o left Dessa div Aqui? Seria a mesma largura Dessa imagem Essa imagem aqui Que tem 150 Vai ser a posição Left Dessa aqui ó Veja bem ó 150 Salvar Atualizar Ok Então essa aqui Veio pro left 150 Agora nós precisamos Descer Essa imagem Mais um pouco Pra baixo do meio Deixa eu ver aqui Qual que é a altura 150 Também O meio Da 75 Colocar 75 Com mais 15 90 Então vamos colocar Esse top aqui No 90 Pra gente ver Se fica bom Salvar Atualizar Precisamos descer Um pouquinho mais Eu vou dar um zoom Aqui Pra gente ver Se já tá No posicionamento No bom posicionamento Nós precisamos descer Um pouquinho mais Tá vendo? Eu quero ele bem em cima Desse verde aqui ó Então vamos descer Ele mais 90 Uns 10 pixels Pra eu ver se fica bom Vamos colocar ele No top 100 Vamos lá Atualiza Opa Top 100 Passou hein Então vamos deixar No top 95 Opa 950 Fica muito né Salvar Ok Precisamos subir Ele um pouquinho mais Então diminuindo aqui 92 Vamos ver se isso Fica bom Ih Passou hein Então aumenta um pouquinho Eu poderia ter pego Essa distância Lá no Corel né Seria muito mais fácil Mas agora Eu já tô chegando aqui Olha só Ficou quase Deixa eu descer Ele um pixel a mais Vamos deixar ele 94 Para ver se fica bom Pressione F5 Olha eu acho que o 94 Ficou melhor hein Então vamos deixar no top 94 Ok Olha só Bem posicionado aí O botãozinho Agora vamos inserir o próximo Aqui Que é o Material É esse aqui ó BT Underline Material Então vamos ao código Para andar mais rápido Eu vou copiar Essa div Aqui Porque é a mesma coisa né Só vou mudar o nome O identificador Que vai ser BT Material E a imagem que vai estar Dentro dela É o BT Underline Opa BT Underline Material Beleza Vamos a formatação Formatação dela É a mesma Dessa daqui São os mesmos Comandos Dessa daqui Então Para o Identificador BT Material Copiei Esse aqui Colei Certo Position Absolute Top 94 A única coisa que vai mudar É o Left Certo Então veja bem Cadê 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 Voltando aqui Esse aqui tem 150 Certo Então aqui é o 0 150 Vamos abrir uma Calculadora aqui Para facilitar Ok Aqui é o 150 Qual que é a largura Dessa imagem 167 Então 150 150 Daqui Vamos lá Mais 167 Daqui 167 É igual 317 Que é Esse Left Aqui Então Left Dessa div Aqui 317 Vamos salvar Atualizar Beleza Olha lá Posicionado Certinho A próxima Vai ser Esse 317 Mais A largura 167 Então mais 167 Igual Essa posição Aqui É a 484 Que é a posição Da Próxima div Então É a mesma coisa Dessa Vou copiar Esse código Colar aqui Mudar o Identificador Para BT Salas O nome Da imagem BT Underline Salas Então É a Imagem Que vai Estar Aqui BT Underline Salas E o CSS É o Mesmo Desse Então Copiar Colar Só mudar Aqui Para o Identificador BT Salas Salas Position Absolute Top 94 Left Qual Que a Gente Calculou 484 Então 484 A Largura É a Mesma A Altura É a Mesma Então Vamos Salvar Atualizar Joia Tá Aí O Botão Salas Joia 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 Então Essa Parte Aqui De cima Eu já Tenho Toda Ok Vamos Partir Para o Posicionamento Dessa Desse Bunny Hole Desse Menu Vamos Criar Esse Menu Aqui Primeiro Né Vamos Criar Essa Div Com Esse Menu Aqui Primeiro Então Vamos Lá Vamos Criar Mais Uma Div E D O Identificador Dela Vai Ser Menu E Aqui Vamos Ao Texto Quais São Os Links Então Home A Escola Então Vamos Lá Aqui Home A Escola O que Mais Institucional Aluno Institucional Aluno Qual Mais Professor Fale Conosco Professor Fale Conosco E Vamos Fechar Essa Div Então Salvando Aqui Só Para A gente Ver F5 Está Aqui O Menu Ok Nós Precisamos Posicioná-lo Aqui Nesse Ponto Então Vamos Lá Identificador Menu Inicialmente Eu vou Colocar Uma Borda Nessa Div Tá Só Para A gente Ver Não Tem Imagem Nela Né Então Absolute Top O Top Veja Bem Aqui É A Altura Dessa 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 Imagem Que É 150 Então Top Dessa Div É 150 Vamos Lá Top 150 Pixels O Left Por Enquanto Eu Vou Posicionar Aqui Na Esquerda No Zero Ok Porque Nós Ainda Vamos Definir A Largura Vamos Ver Se Já Dá Para A Gente Ter Mais Deixa Deixa Eu Ver Aqui O Total É 770 De Largura Total Do Nosso Layout É Esse Banner Aqui É A Maior Imagem Tá Vendo Deixa Eu Ver Aqui É 769 Tá Ali Então Vamos Considerar 770 Deixa Eu Ver Essa Div Aqui Uma Largura Para Ela Eu Acho Que Uns 70 Aqui Tem 300 Uns 150 Talvez Uns 650 Pixels De Largura Para Essa Div Vamos Colocar 650 Primeiro Inicialmente De Largura Depois Nós Vamos Redimensionar Aqui A Altura Deixa Eu Ver A Altura Vou Pôr uns 30 Aqui Para Ver Se Fica Bom 30 Colocar Uma Borda Aqui Border De 1 Pixel Linha Sólida E Cor Preto Vamos Vamos Essa Div Salvei F5 Posicionada Aqui A Div Tá Vamos Formatar Esse Texto Para Ver Se Está Ok E A Gente Insere O Banner Aqui Na Verdade Nós Vamos Até Inserir Esse Banner De Uma Vez Porque Isso Aqui Vão Ser Links Tá Então A Gente Tem Que Formatar Links E Uma Série De Coisas Primeiro Isso Aqui Também Vão Ser Links Mas São Imagens Vamos Posicionar O Banner Aqui Então Vamos Lá O Banner Ele Está A Uma Altura De Mais Ou Menos 50 Pixels Mais Posicionar Aqui No 33 Altura Dela Né Então Veja Bem Vamos Voltar Aqui Vamos Calcular Daqui Aqui Tem 150 Daqui Aqui Vamos Colocar O Número Redondo 35 150 Mais 35 185 É O Top Dessa Div Então Vamos Posicionar Div Primeiro Banner Ok Uma Imagem Aqui Como É O Nome Da Imagem O Nome Da Imagem Banner .jpg Banner .jpg Beleza Vamos Ao ID Dela Aqui ID De Formatação Banner Position Absolute Top 185 Pixels Left 0 Pixels Largura 770 Pixels Altura Qual Que Altura Vamos Ver Aqui 308 308 Pixels Joia Então Banner Inserido Ok Configurado Vamos Salvar Atualizar Tá Aí O Nosso Banner Beleza Ok Lindo Maravilhoso Então Nós Precisamos Agora É A Nossa Tarefa Agora É Formatar Isso Daqui Ó Todas As Dives Com As Imagens Já Foram Inseridas Então Nossa Próxima Tarefa É Fazer A Formatação Desse Texto Aqui Ok Que Nós Vamos Deixar Para Próxima Aula Porque Essa Aula Já Deu Bastante Já Fizemos Bastante Coisas Certo Então Vamos Deixar Vamos Parar Aqui No Nosso Layout Próxima A 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 Formatação Desse Texto Aqui Do Menu Tá Certo Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá Vão Acompanhando As Aulas Para Desenvolvimento Desse Layout Desse Site Certo Já Viram Que Rapidinho A gente Posicionou Todos Os Elementos Não Foi Uma Coisa Complicada Mas Tem Muita Coisa Ainda Para A Questão Da Formatação Do Texto Links Centralizar Criar As Outras Páginas E Por Aí Vai Beleza Então Vou Ficando Por Aqui Certo Tá Aqui A Nossa Vou Salvar Aqui Né Pra Garantir Tá Aqui O Nosso Primeiro Código Ok Quem Não Se Inscreveu No Canal Se Inscreva Quem Gostou E Quem Não Gostou Clica No Joinha Dúvidas Sugestões Postem Nos Comentários Até A Próxima Aula Tchau 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 Tchau